A nossa equipe de reportagem esteve na avenida Uirapuru, no bairro Boa Esperança e também na avenida 7 de Setembro, onde a população reclamou e questionou sobre a quantidade de buracos e valas e estão reivindicando que a Secretaria de Obras faça alguma coisa que recupere as ruas porque devido à situação, está quase impossível se transitar tanto de um carro, um moto, mas a gente vai conversar agora com o Secretário de Obras Marcelino Alves, que vai falar pra gente quando e se eles realmente pretendem recuperar essas avenidas aqui no município de Rolim de Moura Marcelino, é uma situação complicada, devido à grande quantidade de chuva aumenta-se os buracos nessas avenidas mas há aí uma possibilidade de recuperação, de fazer algo pela população? Sim, Mário, nós, inclusive eu estou com equipe hoje na cidade fazendo tampa buraco nesses lugares mais críticos eu arrumei ali a Jamari, próxima delegacia, Belo Horizonte, esquina com a Jamari e arrumei a Irapuru no bairro Beira Rio, a 7 de Setembro no bairro Beira Rio também estou com equipe hoje na 180 e 168 Norte período chuvoso, dificuldade dos ônibus escolares transitar mas assim, eu vou agora, imediato, passar esse endereço para o diretor de obra pelo inloco olhar e colocar dentro da programação a gente tem vários outros pontos também que já está na nossa programação da cidade no bairro, é boa esperança mesmo, ali a Vitória, Belo Horizonte a gente vai estar recuperando e vamos incluir aí a 7 de Setembro Coronel Teixeira, Irapuru, outras ruas também que a gente sabe que está crítica dentro da programação para essa semana a gente, se o período chuvoso assim as chuvas não nos atrapalhar, a gente recuperar essa semana ainda Outra situação também que preocupou muito a população foi da travessos parecidos, não tinha caído aquele bairro, lá foi recuperado Olha, nós fizemos lá, fizemos um berço de concreto e mesmo assim a chuva voltou a arrancar nós estamos analisando aqui com o prefeito, engenharia se a gente consegue um tubo ármico ou se a gente volta a fazer uma ponte lá naquele local porque as manilhas, mesmo com o berço de concreto rejuntado a água veio muito forte e não comportou a gente vai estar analisando junto com a engenharia o volume de água, se a gente coloca um tubo ármico ou volta uma ponte para aquele lugar que é a 10 metros, através dos parecidos Então, vamos fazer a gente começar a ver